A editora Ática apresenta a coleção Matemática, Contexto e Aplicações, de Luiz Roberto Dante. A tônica desta coleção é ajudar o aluno a construir e desenvolver conceitos e procedimentos matemáticos, sempre compreendendo e atribuindo significado ao que está fazendo, evitando a simples memorização e mecanização. E tudo isso valendo-se de situações problema contextualizadas e, posteriormente, aplicando os conceitos em situações cotidianas, na própria matemática ou em outras áreas do conhecimento. A obra utiliza uma linguagem simples e direta, livre do formalismo excessivo. O aluno é posto em contato constante com o texto e solicitado a responder perguntas, a confrontar soluções, a verificar regularidades e a tirar conclusões. Cada capítulo se inicia com uma abertura, que procura contextualizar o assunto a ser estudado. Os exemplos são exercícios ou problemas resolvidos, cuja finalidade é mostrar as várias formas de abordar determinada questão ou problema. Servem para inspirar e indicar possíveis estratégias de solução. Na sessão Exercícios Propostos, há uma grande variedade e quantidade de questões e situações problema para o aluno verificar, consolidar e aplicar os conhecimentos recentes. Possuem dificuldades graduadas e, sempre que possível, indicam explorações interdisciplinares. A sessão A Matemática e as Práticas Sociais apresenta fatos cotidianos que exigem diferentes tipos de raciocínio matemático. Ao interpretar as situações problema, o aluno reconhece a necessidade da participação consciente do cidadão na sociedade. Exemplos comentados e detalhados aparecem na sessão Tintim por Tintim, que mostra as fases da resolução de um problema. Compreender, planejar, executar, verificar e emitir a resposta. Outra importante sessão da coleção é Para Refletir, que chama a atenção do aluno para alguma propriedade ou fato, de modo que ele constate, descubra, perceba ou prove algo. Ela trabalha o raciocínio e, às vezes, complementa o estudo do tópico que está sendo abordado. A sessão Atividades Adicionais apresenta questões de vestibular, separadas por região geográfica, para o estudante ter uma amostra significativa do nível de exigência e dos assuntos mais recorrentes dos vestibulares das universidades brasileiras. Em quase todos os capítulos, a coleção traz atividades ou desafios, que exigem um pouco mais de perspicácia por parte do aluno. Podem ser resolvidos individualmente, em duplas ou em equipes. Outras três sessões de destaque são Curiosidade, com fatos e propriedades inusitados para despertar o interesse do aluno pela matemática. Um pouco de história, que aborda a evolução dos conceitos matemáticos ao longo do tempo. E Leitura, com textos que ampliam e enriquecem o conteúdo trabalhado. A coleção traz ainda Questões do Enem, aplicadas no período de 2000 a 2009, e específicas para cada volume. Glossário, com termos matemáticos que aparecem no volume. Sugestões de leituras complementares, com uma relação de obras com leituras, que complementam os assuntos desenvolvidos no volume. Referências bibliográficas, utilizadas na elaboração da obra e as respostas dos exercícios propostos para o aluno. O Manual do Professor traz informações teóricas e orientações específicas para um trabalho efetivo em sala de aula. Ensinar cada vez melhor. Nesse compromisso, você não está só.